Bora time, bora, bora, tô levando. Tu quebrava o bagulho aí? Calma aí, dá ré, dá ré, dá ré, dá ré. Dá ré, dá ré, dá ré. Calma, calma. Solta, solta, solta aí, Zilly Johnson. Já soltei. Puxa aqui comigo. Tô puxando, tô puxando. É, por que que ele não tá vindo? Tô tendo pecado aí. Aí, 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 dá a volta, dá a volta. Agora eu não entendi por que que ele não tava vindo. Aí, faz a baliza, vai, 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 vai. Agora vamos empurrar. Tô de pela cabeça. Não, 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 não. Não é do portão aí, não, Zilly Johnson. Vem pra cá, Pim. Não é do portão, não, Pim. Pé ali no bagulho. Não é? Não sei. Não, ali no bagulho ali, ó. Faz a curva aí, faz a curva aí. Não, é só puxar assim mesmo, pô. Vai bonitinho. Ih, porra, porra no bagulho ali, porra no bagulho ali. Pera aí, faz a curva, cara. Qual que é o objetivo aqui que eu não tô entendendo? Puxa pra trás, puxa pra trás, puxa pra trás. Todo mundo, pra trás. Ah, dessa merda aqui, ó. Pra trás, todo mundo, todo mundo, pra trás. Puta que pariu, atolou. Não, solta a roda, solta a roda. Tô puxando pela roda aí, forehead demais. Solta a roda, Zilly Gould. Ei, foi mal no Vitor na roda. Ei, puxa eu, vai. Pra esquerda, pra esquerda. Não, não tem como, vamos puxar a carroça. Solta, solta, solta. E se todo mundo puxar pra trás aqui, vai? Vai. Aí, ó. Aí, porra. Vai. Pra direita, pra direita. Pra direita, pra direita. Que direita que, porra? Tá encostando o bagulho, não. É pra qual lado. É, aqui, ó. Tem que manobrar primeiro. Tem como puxar, não. Solta, caralho. Aí, ó. Tá batendo, tá batendo. Meu Deus, velho. Que porra é essa? Tá batendo no teto aqui, ó. Que teto, velho. Não vai bater nada não aqui, ó. Na casa, porra. Tá batendo ali, ó. Puxa pra direita. Vai, vai. Aí, aí, aí. Foi, foi, foi. Gatém, 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 vai. Aí, calma, calma, calma. Para, para, para. Já dá, já dá? Dá não, velho. Porra, mais essa porra aí. É aí ou não? Calma aí, Pim. Me solta, filha da puta. Ah, mano. Tô me naralhando, velho. Sobe, Iuda. Bari, Iuda. Sobe nessa porra. Você tá pegando em mim? Sai fora. Não tô pegando, não, mano. Tá idiota. Meu negócio tá entortado, velho. Meu negócio tá entortado nessa porra, velho. Bota o meu braço, velho. Esse barril. Tomou uma cervejinha. Peguei ele. Tomou uma cerveja. Tem que levar o barril. Ele vai boiar, confia. Caralho, que maluco em mongol, velho. Será, será? Para, Pim. Joga aí na água. Joga na água. Joga o barril, joga o barril. Joga o barril, joga o barril. Joga o barril, joga o barril. Joga o barril na água. Aí, jogou. Eita, caí também. Eita, aí os inimigos. Eita, aí os inimigos. Respondou. Vou pular com essa porra. Sai. Sai. Tem que fazer uma ponte. Não, tem que fazer uma ponte. Calma aí, calma aí. O pai, o pai, peguei o negócio. Eu vou pular, Jere. Peguei o negócio. Sai daí, Juqueira. Olha onde tem que pular. Tá, já tá. Vamos aí, vai. Fé pra todo mundo. Vai, vai, vai. Aê, aí 1.500 QI. Já vou atrás, já falou. Eita, rapaz. Solta esse. Não! Brotei. Ai. Oh, ajuda, 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 ajuda. Ajuda, me ajuda. Puxa pelo chapéu. Tô puxando, tô puxando. Não, você tá puxando o chão, porra. Bota, bota, bota. Calma, calma, calma. O que é isso? O que é isso, Jilda? Não, não, não. Solta, solta. Não, não, não. Não, não, não. Me solta. Solta a mão direita e usa pra subir. Pera aí, velho. Se eu alcançar vocês, não. Ah, velho. Vai, velho. Puxa aí, eu puxo. Vou puxar, vou puxar, vou puxar. Ih, caiu. Me ajuda, Pim. Me ajuda, Pim. Oh, na moral, ajuda aqui, mano. Ele já tinha um work, mano. Oh, dá a barra aí. Joga a barra, joga a barra. Ajuda aqui, mano. Dá pra pegar o Pim. Aê, aê, aê. Pega a barra, pega a barra, Pim. Eita. Vai, vai, não. Pincelão, só se matar. Ah, eu não vou me matar. Alguém me ajuda. Cadê o meu time, velho? Eu me recuso a morrer aqui. Ó, puxa aí, vai. Tô bisbigoiado aí, vai. Aê, puxa, puxa. Vai, vou soltar, hein. Eu vou soltar. Ajuda aí, Lilda. Vai. Ajuda aqui, ajuda aqui, Lilda. Pega aqui, pega aqui. Pega aqui, pega aqui. Pega aqui, tu acha que eu tô... Segura aí, segura aí, segura aí. Pega, pega. Vai, puxa, puxa. Puxa. Aê, aí, teamwork. Puxa, caralho. Boa, boa. Vai, vai, vai. Vai correr, vai correr. Eu quero ir aí também, vai. Eu errei. Aí, ó, vai, 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 vai. Isso aqui faz o quê? Tô chegando. Espera, espera. Caiu, caiu, caiu. Caiu, caiu, caiu. Aí, boa, 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 time. E agora, e agora? Agora só vê nessa porra. Tá, e agora? Agora que ninguém tem que correr do outro lado lá, eu acho, hein. Calma, não, não, não. Calma, calma. Ué, não sou eu não. Ah, o que é isso, o que é isso? O que é isso, o que é isso? Essa barra é pesada. Calma aí, essa notícia. Volta, volta. Vou comer, vou comer. Vai. Ah, velho, tem que ser. Vocês têm que encontrar o balanço. Ah, mano. Não, agora o Juqueira vai lá. Ó, namorado, vou fazer a boa aqui. Calma aí. Ô, louco. Calma, remolho. Ô, louco. Vai fazer isso? Polidense? Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Vai, agora pega um no chão e outro na barra. Vai, 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 vai. Vai, sobe, 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 sobe. E agora? Agora o Juque vai ter que fazer a boa. É mais fácil o Juque subir lá e pegar a barra, não? Pera, deixa eu posso ajudar de alguma forma. Para quem esquece a barra, mano? Pega a barra, mas para puxar nós? Vai, vai, pega aí, pega aí, pega aí. Eu consigo, não consigo. Vai. Tá, rapaz, foi demais. Não, faz o seguinte. Tem que subir dois, tem que subir dois. Sabe dois, sabe dois, sabe dois. Vai, vai essa porra. Preferência dois que tem mais de 50 de QI, é isso. Vamos embora, vamos embora. E o Dão, então. Eita, rapaz. Ó, já quero ensinar, me abarra, me abarra. Segura nesse ferro aí, pô. Calma, calma, tem que subir antes. Vou dar o ferro, hein, mano. Aí, tá aí, vai. Vai, eu puxo o Eudão. Puxa o ferro, pega só o ferro, primeiro. Calma, calma, calma. Na real, puxa os dois. Só eu pego o ferro, só eu pego o ferro. Tô adiantando aqui, mano. Ô, 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 você tá segurando o chão, você tá segurando o chão, porra. Vou puxar a barra também, junto. Mano, só pra cair, vai cair na esquadra. Ai, não, 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 não. Solta, solta, Eudão. Olha, tem uma tábua. Não, agora bota a tábua ali. Ué, bota a tábua como rampa. Ai, eu vou passar mal, velho. Bota uma rampinha aqui, assim, ó. Bota uma rampinha pra passar essa porra de foice aí. Calma aí, vai ter que trabalhar em equipe. É uma linha pesada. Calma aí, vamos, vamos... Aí, aqui já tá bom, já, vai. Não, tem que botar a rampinha pra passar. Aí, calma aí, segue a calma, segue a calma. Presta aqui, bota a tábua aqui. Bota a tábua em cima da pedra. Tenta botar em cima da pedra aí. Aqui, 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 ó. Mano, só reseta aí... Solta, solta, solta. Não, aí não, Felipe. Tem que ser ali, ó. Aí a gente gira aqui e levanta ela, porra. Não, mas a tábua é em cima. Reseta ela, que a gente fica em cima da tábua e o outro vai dando range, entendeu? Ajuda nós aí. O Diego está me puxando. Ajuda nós, sumiu. Solta, caralho. Ajuda. Ajudinha, ajudinha. Vai, vai, me sobe, me sobe. Vou botar a tábua bonitinha. Alguém faz cosplay de hamster aí. Ó o Pimbe. Vai, Pimbe. Vai, Pimbe. Vai, Pimbe. Ó. Não, pô, alguém tem que empurrar ela de cima. Então, mano, eu tô esperando aqui. É, pouquinho na frente, vai, devagarzinho. Empurra a tábua aí e segura ela. Se que nós pula aqui já era, vai. Vem, pula um pouquinho, empurra um pouquinho ela. Aí cês puxa a nós. Vem, pouquinho, vem, devagarzinho. Aê, aê, aê. Segura, segura essa porra, segura essa porra. Não, 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 não. Vai tomar, vai tomar. Tô segurando, tô segurando. Meu, puxa isso aí. Puxa a tábua, puxa a tábua. Aí, ó, aí, ó. Pega, pega a fuita. Não dá, mas só puxar agora. Aí, fudeu. Aí. Ô Juqueira, bota eu lá em cima, bota eu lá em cima. Calma aí, deixa eu botar o Pimbe lá em cima. Ô, Zirigude, puxa eu, puxa eu aqui, Zirigude. Puxa pelo boné, Zirigude. Aê, vai, 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 vai. Boa, Zirigude. Eita. Tá, mec, tá, mec, tá, mec. Agora vamos puxar a tábua. Eita, cara. Não, 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 não. Ai, o da... Mano. Ah, reseta essa tábua aí, mano. Botando o bagulho pra baixo. Aê, vai. Ó, Zirigude, vem aqui. Pega a tábua. Vai, vamos ir todo mundo pra frente. Vai, 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 vai. Cuidado do Zirigude pra não cair aí. Tenta pegar. Tá bom, Juques? Não, não. Aí, vai, pega. Aí, puxa pra trás, todo mundo, vai. Vai, vai, vai. Calma, deixa eu pegar aqui no chão. Vai, desuicide aí, Tio. Vai, desuicide, mano. Vai, desuicide, mano. Vai, desuicide, mano. Vai, desuicide, essa porra. Vou descorregadouro aqui, mano. Descorregadouro. Tá, é, Pipe. Pipe tá me puxando, mano. Calma aí, calma aí. Deixa eu fazer a logística aqui, Zirigude. Tomba ele, tomba ele, bonitinho. Vai, 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 joga. Vai, 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 vai. Tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom. Na hora, tu virou, velho. E agora, que eu posso cuir. Aí, não me fudei ainda. Deu bom ainda. Ah, só pra Igor, maluco? Vira, 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 vira. Tá bom, coloca igual o Chaves, igual o Chaves. Igual o Chaves. Então, de pé. É. Aí, maravilha. Aí, vai cada um. Olha o mesmo que eu vou falar. Não deixa o Yoda, não deixa o Yoda. Segura o Yoda, segura o Yoda. Segurei com uma mão aqui, ó. Pai, Dwayne. Olha o Zirigude, ele tá me puxando. O Zirigude tá me puxando, mano. A gente aí, pô. Sai daí, Yoda. Tá zaralhando. Eu consigo mais um caralho. Vai, vai, vai. Para, velho. Vai, Yoda. Vai, Yoda. Sai, velho. Tá trolando, mano. Larga, larga, larga. Fica no seu quadrado aí, parça. Não, não, não. Que isso, cara? Que isso? Pera aí, pera aí. Deixa eu fazer mais uma vez o bagulho. Foda-se. Ninguém vai passar nessa porra. Que isso? Que porra é essa? Não vou passar não, não. E agora? A gente vem aqui pra quê? Pra nada? Pula de janela. Pula de outra janela. Deve ter janela aqui, velho. Não tem nada. Pula aí, vê se vai. Vê se vai. Não, não, não. Eu tô meio. Suicídio. Ih. E aí, caiu aonde? Mano, puta que pariu. Caiu aonde? Caiu aonde? Deu ruim, deu ruim, mano. Deu ruim, deu ruim. Achei, 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 achei. Foda, foda, foda. Lága, 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 lága. Não, 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 não. Que porra é essa, rapaz? Caralho, caralho. A gente bagulha aí, Dirigui. Caralho, velho. A gente bagulha aí. Ah, velho. E o Yoda trollou lá pra mim. Como assim, velho? Yoda pulou em mim, mano. Volta, desgraça. Deixa eu ir, vai. Deixa eu ir. Aí, ó, tomei aqui já. Mas valeu não. Não valeu, mano. Não valeu, mano. Caiu. Para, pipa. E aí, ó.